Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura Digo, eu não gosto de quem me arruine em pedaços Deus é quem sabe de ti Eu não mereço o beijo partido Hoje não passa de um dia perdido no tempo E fico longe de tudo que sei Não se fala mais nisso Eu sei, eu serei pra você O que não me importa saber Hoje não passa de um vaso quebrado no fim E grito Olha o beijo partido Onde está a rainha que a lucidez escondeu E escondeu Oh, 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 oh Oh, 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 oh electric Oh, 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 oh Oh, 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 oh